E aí, beleza? Em uma terra misteriosa, Guan se encontra dentro de uma caverna mágica ouvindo a voz de sua filha, Tangerine, chamando por ele. A imagem brilhante de algum tipo de divindade aparece no fundo da caverna, mas antes que Guan possa tentar entender o que significa, ele acorda. Na realidade, Guan está esperando pacientemente no topo de uma colina enquanto pensa em sua filha, que desapareceu há seis anos. Sua obsessão em encontrá-la em vez de seguir em frente foi a causa de seu divórcio. Logo, um caminhão aparece na estrada e Guan começa a jogar pedras nele com uma velocidade incrível e precisão impressionante, de alguma forma fazendo a pedra curvar no caminho. Uma vez que o caminhão bate, Guan ataca o motorista, exigindo saber onde está sua filha. Mas o companheiro do motorista derruba Guan e foge com seu amigo. Quando ele consegue se levantar novamente, Guan verifica a parte de trás do caminhão e o encontra cheio de crianças, confirmando que esses homens eram os traficantes que ele procurava. Mas, infelizmente, Tangerine não está lá. Logo, a polícia chega e prende Guan, pensando que ele é o sequestrador. Guan adormece no banco de trás do carro da polícia a caminho da cidade e sonha com Tangerine novamente, desta vez vendo-a capturada por tentáculos assustadores. Quando ele acorda, percebe que o policial roubou sua foto de Tangerine, fazendo com que Guan ataque o oficial para recuperá-la e escape na confusão. Enquanto ele foge, encontra um carro diferente, esperando por ele dirigido por Ling, que sabe cada detalhe da vida de Guan, incluindo seus sonhos estranhos. Assustado, Guan quer sair do carro, mas Ling o convence a ouvi-la quando ela informa que pode ajudá-lo a encontrar Tangerine. Enquanto isso, na Terra Mágica dos Sonhos de Guan, Kong está fugindo de um grupo de caçadores de recompensas liderados por um velho. Quando se vê encurralado na beira de um penhasco, a irmã de Kong aparece para ajudar e empurra Kong na água para salvá-lo, enquanto ela luta contra todos os caçadores. Em vez de fugir como sua irmã queria, Kong sobe de volta e encontra sua irmã gravemente ferida no chão, pedindo para ele correr antes que o velho avance e a mate. O velho também está ferido, então Kong pega a lança de sua irmã das costas do homem e, ignorando os avisos do homem de que ninguém pode fugir do Lord Redmayne, Kong o mata para vingar sua irmã. Cansado de fugir constantemente, Kong decide que voltará à cidade para matar o Lord Redmayne, uma divindade que tem enviado assassinos para atacar pessoas inocentes por toda parte. Este plano é considerado muito divertido por uma voz estranha na cabeça de Kong. Quando ele se vira, descobre que a armadura negra do velho está viva e quer fazer parte da próxima aventura e se anexando a Kong como um parasita que se infiltra em seus vasos sanguíneos. De volta à Terra, Ling leva Guan ao prédio da empresa onde ela trabalha e mostra a ele fotos de cinco garotas diferentes que poderiam ser tangerine. Faz tanto tempo que essas garotas cresceram e Guan não consegue reconhecer sua filha, então Ling oferece um acordo. Eles usarão a tecnologia de DNA da empresa para encontrar tangerine se Guan aceitar completar uma missão para Limu, o dono da empresa. Eles sabem tudo sobre o poder de Guan que lhe permite controlar projéteis e querem que ele o use para matar um escritor chamado Kong. Seu livro, cujos capítulos são postados regularmente na internet, tem um garoto com o mesmo nome lutando contra um senhor do mal chamado Red Manny. E toda vez que esse personagem é ferido, Limu também se machuca. Eles tentaram fazer Kong parar de escrever a história, mas ele recusou e não podem processar porque nenhum tribunal acreditará na história. Guan tem dificuldade em acreditar também, mas não tem escolha a não ser aceitar, já que é sua única chance de encontrar sua filha. Usando os recursos fornecidos pela empresa, Guan viaja de barco até a cidade onde Kong mora, enquanto ouve seu audiolivro e fica chocado ao descobrir que seus sonhos estavam mostrando a história o tempo todo. Quando chega à cidade, Guan imediatamente começa a seguir o escritor Kong, esperando o momento certo para agir. Eventualmente, Guan entra em um prédio que acaba sendo uma biblioteca e como está vazia, ele não pode mais se misturar. Kong se aproxima dele para perguntar o que está acontecendo, já que já tinha notado que Guan o estava seguindo. Felizmente, Guan pensa rápido e finge ser um fã do livro, o que deixa Kong muito animado e o faz fazer muitas perguntas. Ouvindo sobre a viagem de barco de Guan, ajuda com seu bloqueio de escritor e ele imediatamente adiciona isso à história, fazendo o Kong fictício viajar pelos grandes mares, evitando monstros para chegar à cidade de Redman. Enquanto Kong escreve, Guan recebe uma ligação de Ling, que tenta proibí-lo de falar com o escritor, o que ela sabe porque ele também está sendo seguido. Mas Guan a ignora e segue Kong para fora da biblioteca. Nas ruas, a dupla quase é atingida por um carro e quando o motorista pergunta se precisam da polícia, Guan foge em pânico. Na pressa, ele deixa cair a chave do quarto do hotel e seu diário de sonhos e quando Kong os pega e lê, fica chocado por ser atingido por inspiração. Enquanto isso, na história, Kong chega à cidade no meio da noite, onde um festival está sendo celebrado ao redor de uma estátua gigante de Redman. Todos os cidadãos estão lá adorando a divindade. E quando a estátua levanta um braço para apontar para a cidade vizinha, todos pegam suas armas enquanto entoam o nome de Redman, para lutar até a morte com seus vizinhos. Kong fica chocado ao ver todos prontos para lutar sem motivo. Então, Armadura Negra explica que Redman prospera com o sofrimento da humanidade e é responsável por destruir todas as cidades, exceto duas, graças à manipulação de seus seguidores. A cidade vizinha se defende com um grupo de arqueiros treinados que consegue matar um bom número de cidadãos. Mas logo são repelidos quando os seguidores de Redman contra-atacam usando dragões feitos de balões de ar quente que criam um mar de fogo. Kong só pode assistir com desgosto a toda a morte sem sentido, que é seguida apenas por saques e assassinatos dos sobreviventes assim que a batalha implacável termina. Quando o sol nasce, uma corneta de batalha pode ser ouvida e todos se curvam quando um grupo de cavaleiros em armaduras vermelhas aparece carregando uma bandeira que os marca como discípulos de Redman, fazendo com que todos corram de medo porque estão impondo um toque de recolher. De volta a Kong, ele acorda em um hotel e encontra Ling esperando por ele, repreendendo-o por seu comportamento de ontem e confirmando que ela armou o carro. Como punição, Ling o espanca e mantém Kong debaixo d'água por alguns segundos, enquanto Limu assiste por uma câmera como lembrete para seguir o plano. Nesse momento, Kong também chega ao hotel e devolve o caderno de anotações para Guan, agradecendo por descrever seus sonhos, já que foram uma grande inspiração para atualizar a história após um longo bloqueio. Fingindo que quer fazer turismo, Guan pede a Kong para mostrar lugares interessantes na cidade para poder ficar a sós com ele. Eles acabam indo para um campo abandonado, onde Kong compartilha sua história sobre seu amor pelas palavras e o fato de que ele está escrevendo há seis anos, o que curiosamente coincide com o tempo que Tangerine está desaparecida. De repente, Kong começa a ouvir uma canção de Ninar à distância e, por alguma razão, essa música o enche de inspiração. Então, ele pega o caderno de Guan e começa a escrever novamente. O Kong da história encontra uma garotinha nas ruas que se parece com Tangerine tentando salvar um amigo, mas, infelizmente, o menino já está morto. Kong a ajuda a enterrar seu amigo e descobre com ela que os Cavaleiros Vermelhos vão matar qualquer um que sair de casa após o pôr do sol. Então, essa versão de Tangerine começa a tocar flauta, escolhendo a mesma canção de Ninar que o escritor Kong tinha ouvido. E a música revela a localização deles para um Cavaleiro Vermelho, que rapidamente vem atrás deles porque o sol está prestes a se pôr. O Cavaleiro Vermelho começa a perseguir Kong e Tangerine pela cidade, atravessando paredes e pulando nos telhados, tornando impossível para eles deixarem o guerreiro para trás. Se eles querem escapar, vão precisar de um plano. Então, Kong decide trocar a garota por um boneco de palha para dar a Tangerine uma chance de fugir, enquanto ele distrai o Cavaleiro. Quando Kong finalmente é encurralado, o Cavaleiro Vermelho cai na armadilha e agarra o engodo, dando a Kong a chance de acertá-lo na cabeça e quebrar o capacete, revelando surpreendentemente o rosto de Guan por baixo. Furioso, o Cavaleiro Vermelho se prepara para matar Kong, mas antes que ele possa dar o golpe final, Tangerine volta e grita para ele parar. O Cavaleiro volta sua atenção para Tangerine, pronto para matá-la primeiro, mas nesse momento o sol finalmente se põe e o Cavaleiro perde o controle, permitindo que Kong e Tangerine escapem. Enquanto Kong escreve tudo isso, Guan se aproxima dele por trás e tendo visões de perseguir Kong e Tangerine na história. Ele finalmente lança um projétil para nocautear Kong. Então ele se aproxima para terminar o trabalho, enquanto canta a canção de Ninar que ele inventou para Tangerine quando ela era bebê, como se estivesse tentando justificar suas ações, o que também coincide com a canção que Kong ouviu. Mas antes que ele possa dar o golpe final, Guan ouve alguém cantando a canção também, o que deveria ser impossível porque ela nunca saiu da família. Seguindo o som, Guan encontra a criança que está cantando, mas em seu desespero e tremedeira ele assusta o pobre garoto. Guan o persegue enquanto continua a ter visões de Kong e Tangerine na história do ponto de vista do Cavaleiro Vermelho, mas o garoto consegue escapar e Guan acaba em um bar. Para sua surpresa, o sequestrador de Tangerine está lá com alguns amigos e o homem pede a todos que o ajudem a bater em Guan como vingança pelo que aconteceu no caminhão, usando seus poderes de arremesso com algumas bolas de sinuca. Guan facilmente derrota todos eles e sacode o sequestrador até que ele confesse o que aconteceu com Tangerine. Ela tinha sido um de seus primeiros trabalhos e ele era apenas um novato na época, então quando ele usou um sedativo para calá-la, ele usou a dose errada. Tangerine não acordou e o sequestrador deixou o saco com o corpo dela no meio das colinas. Dominado pela dor e pela tristeza, Guan tenta matar o sequestrador, mas Ling aparece com um monte de guardas e o impede nocauteando-o. Momentos depois, Guan acorda no carro de Ling e ouve as tentativas dela de confortá-lo de forma bem ruim, o que ela está fazendo apenas porque Limu pediu, já que eles não podem perder Guan. Ling explica que o sequestrador deve ter mentido e que ela tem certeza de que Tangerine é uma das cinco garotas das fotos. Ela também assegura que estão levando o sequestrador para a polícia para punição adequada. Guan pede a ela para não fazer isso e manter o sequestrador como uma recompensa em um acordo de uma vida por uma vida. Ele vai matar Kong e, em troca, eles darão o sequestrador para que ele possa matá-lo também. Depois que Guan sai para planejar seu próximo passo, Limu chega para repreender Ling por não ser convincente o suficiente. Quando Ling pergunta, Limu confirma que mentiu sobre as fotos e repreende Ling novamente por se sentir mal por enganar o cara. Enquanto isso, na história, Kong e Tangerine escaparam em segurança e agora estão caminhando pela cidade encontrando apenas ruínas e sofrimento. Tangerine tenta distrair Kong contando a ele a história de Redman e da outra divindade que ele traiu e matou enquanto fingia ser seu melhor amigo. Eventualmente, eles chegam à casa de Tangerine, mas infelizmente os pais dela morreram por desobedecerem ao toque de recolher. Enquanto Tangerine pega uma pintura que sua mãe fez há algum tempo, eles discutem para onde ir em seguida, mas a conversa é interrompida por um grupo de seguidores de Redman que querem saquear a casa. Tangerine se recusa a entregar os pertences de seus pais e pretende lutar, então Kong avança para protegê-la, o que a armadura negra acha muito interessante. De volta à Terra, Guan liga para Kong de manhã e eles concordam em se encontrar no topo de um prédio, já que Kong ainda não sabe que Guan foi quem o atacou por trás. Depois de explicar que finalmente sente uma grande vontade de viver novamente, Kong diz a Guan que colocou ele, sua filha, e a canção de Ninar na história. E é por isso que o ferimento no capacete do Cavaleiro Vermelho corresponde ao machucado na testa de Guan. Enquanto Ling ouve toda a conversa através de um microfone escondido, Guan pega o caderno com o último capítulo e ao ler cada palavra percebe que correspondem perfeitamente às suas visões, o que significa que Kong, de alguma forma, criou um universo paralelo através de sua escrita. Parece que seu poder pode afetar o mundo real também, o que explica por que Limu quer matá-lo. O último capítulo termina com a cena de Kong e Tangerine cercados pela multidão furiosa e Guan ajuda Kong a pensar em uma ideia de como resolver a briga, deixando Kong tão animado que ele quase cai do telhado e só sobrevive porque Guan o segura bem a tempo. No livro, a armadura negra sai do corpo de Kong para se tornar uma entidade ambulante em si mesma e lutar contra os atacantes, matando-os com facilidade, já que não pode ser ferida por armas normais. Então ela se volta contra Tangerine, mas Kong o impede bem a tempo. Surpreendentemente, a armadura negra não pode ferir Kong quando tenta, porque Kong está no controle dos movimentos da armadura. E assim que Kong percebe isso, ele faz com que a armadura negra se golpeie para colocá-lo em seu lugar. Isso significa que o sangue de Kong que a armadura bebeu deve ter origens celestiais. Assim, a armadura negra promete nunca mais desobedecer Kong enquanto retorna à sua forma normal de armadura. Enquanto isso, Guan liga para Ling e diz a ela que está desistindo antes de jogar fora o telefone. Guan se recusa a matar Kong porque quer proteger a Tangerine da história e para que ela esteja segura, o livro precisa ser terminado. Sem saber que Ling está seguindo eles e ouvindo suas conversas, Guan leva Kong para sua casa para que ele possa escrever em paz. Na mesa, Guan fica surpreso ao encontrar uma foto de Limu com outro homem. Kong explica que seu pai era parceiro de negócios de Limu e que morreu em um acidente fatal enquanto Limu também estava presente. Guan começa a pensar que o plano de Limu tem motivações piores do que parece e diz a Kong para arrumar as coisas para se esconder em um lugar mais seguro. Ling também chegou à conclusão de que Limu matou o pai de Kong e todo esse plano acaba sendo uma maneira de encobrir a história. Então ela liga para Limu para exigir a verdade. Infelizmente, Limu não admite nada e ameaça Ling por traí-lo. Então quando Ling volta para o carro, ela é nocauteada pelos capangas de Limu usando eletricidade. Depois eles dirigem até a biblioteca, onde Kong está escrevendo enquanto Guan faz um plano de defesa. A história continua avançando com Kong e Tangerine, chegando ao templo de Redman, onde encontram uma enorme quantidade de cavaleiros vermelhos sentados parados. Nenhum deles se move quando Kong se aproxima e os derruba. E isso finalmente o faz entender o segredo por trás deles. Eles só podem se mover durante o dia e o toque de recolher tinha sido apenas uma desculpa para impedir que as pessoas os encontrassem nesse estado vulnerável. Nesse momento, os capangas de Limu chegam à biblioteca e atacam Guan à vista. Uma luta começa ao redor das estantes, onde Guan usa seus poderes de projéteis para atingir os atacantes. Mas eles conseguem se recuperar rapidamente. O assassino, usando uma caixa elétrica, joga água no chão para tentar eletrocutar Guan à distância, forçando-o a se esconder em um canto sem saída. Quando o capanga se aproxima, pronto para matar Guan, acontece que isso faz parte do plano dele. E o ataque elétrico sai pela culatra graças ao isolamento que ele tinha colocado nas mãos. Isso envia o atacante voando pela sala porque ele desmaia. Em seguida, Guan vai atrás do segundo agressor, que tomou um soro especial que lhe dá força sobre-humana e o torna capaz de desviar de todos os projéteis de Guan. Por sorte, Lim acorda no carro e consegue escapar a tempo de entrar na biblioteca e impedir o capanga de matar Guan, esfaqueando o... Seus ataques não são muito eficazes e ela é facilmente jogada de lado. Mas sua distração deu a Guan tempo para fazer um novo plano. Desta vez, ele lança um arremesso esperto usando duas bolas. Então, o atacante desvia da primeira, mas é nocauteado pela segunda. Enquanto toda essa luta acontece, Kong consegue avançar bastante na história. Tangerine e o Kong da história entram no templo, onde uma enorme estátua começa a se mover para revelar o Lord Redman, que tem metade do rosto coberto por uma máscara. Depois de jogar pedras gigantes ao redor para mostrar seu grande poder, Redman fareja Kong e confirma a teoria da armadura negra. Ele é o filho do amigo divino que ele matou muitos anos atrás, porque Redman é baseado em Limu e a história é um paralelo do assassinato do pai de Kong. Furioso com a ideia de seu inimigo, Redman desafia Kong a vingar seu pai e o leva para fora, para mostrar a árvore onde o assassinato aconteceu. Então, Redman ataca Kong, que libera a armadura negra para que ela possa ser sua própria pessoa novamente, e eles possam lutar juntos como uma equipe. Seus ataques são perfeitamente coordenados, mas eles mal causam dano a Redman, que os derruba facilmente graças à sua grande força e velocidade. Quando Redman consegue agarrar Kong, ele começa a apertá-lo com força, mas a armadura negra consegue se recuperar e salva seu mestre cortando a mão de Redman. Isso irrita ainda mais Redman, e ele usa a outra mão para agarrar a armadura negra e esmagá-la em pó. Depois, ele se exibe novamente, colocando apenas um dedo gigante em Kong, para esmagá-lo lentamente até a morte. Mas Redman para quando, de repente, ouve algo muito peculiar, uma canção de Ninar. É Tangerine que está tocando a música em sua flauta, porque seu pai lhe ensinou que ele sempre virá se ouvir sua melodia. Irritado tanto com a garota quanto com a música, Redman libera seus tentáculos e agarra Tangerine para devorá-la em seu estômago, correspondendo à visão de Gwande dias atrás. A história chega a uma parada repentina quando Kong fica sem saber como continuar. Para piorar as coisas, há um terceiro capanga que entrou sem que ninguém percebesse, e ele ataca Kong, ferindo-o gravemente. Antes que ele possa terminar o trabalho, Ling aparece e o nocauteia enquanto Guan chama uma ambulância, sentindo-se responsável pelo que aconteceu. No hospital, Guan e Ling estão esperando notícias sobre Kong, quando, de repente, são visitados por Li Mu, que está muito satisfeito com esses resultados, já que ele não acha que Kong vai sobreviver. Ele também explica que originalmente planejou que Kong e Guan morressem juntos, e parecesse que eles se mataram. E a polícia teria o romance como prova porque Kong escreveu sobre Guan e sua filha nele. Assim, Kong pareceria ser o sequestrador, e Guan um homem buscando vingança. É por isso que Guan tinha que ser o único a matar Kong. Então, Li Mu oferece 5 milhões para cada um deles, se eles saírem do hospital e ficarem de boca fechada. E quando Ling ameaça ir à polícia, Li Mu apenas ri porque ele subornou contatos, e ela não tem provas, sem mencionar que Ling e Kong também seriam presos por serem cúmplices. Li Mu também quer o computador de Kong, e quando Guan se recusa a entregá-lo, ele tenta pegá-lo à força, fazendo com que Ling o empurre, enquanto ela explica que Guan será o único a terminar o livro. Tangerine ainda está cantando a canção de Ninar dentro da barriga de Redman, e seguindo a promessa que seu pai fez, a música convoca um cavaleiro vermelho com uma metralhadora giratória que está pronto para salvar sua filha. Essa arma, na verdade, dá ao cavaleiro vermelho uma chance na luta, já que pode danificar Redman adequadamente, e uma batalha feroz começa entre a divindade e o cavaleiro. Um dos ataques do cavaleiro destrói a máscara de Redman, expondo um ferimento com uma espada presa em sua testa. Kong imagina que essa deve ser sua fraqueza. Então, enquanto Redman está ocupado indo atrás do cavaleiro vermelho, Kong aproveita a chance para pular em direção ao deus e agarrar a espada para arrastá-la pelo corpo de Redman, rasgando-o em dois e finalmente derrotando-o. Em sua agonia, o estômago de Redman se abre e joga Tangerine para fora, que é pega pelo cavaleiro vermelho bem a tempo. De volta à Terra, Ling termina de ler o que Guan escreveu depois de dizer a Limu que ela chamou a polícia porque é a coisa certa a fazer. Uma enfermeira vem dizer a eles que Kong está melhorando, mas Guan não está prestando atenção porque viu algo na janela que o faz sair do prédio com pressa. Lá fora, o garoto que estava cantando a canção de Ninar no outro dia está andando com uma menina. E assim que ele se aproxima, Guan começa a cantar a canção novamente para testar uma teoria. A menina se vira para revelar que ela é de fato a verdadeira Tangerine, enquanto na história, a personagem Tangerine remove o capacete do cavaleiro vermelho para encontrar seu pai Guan. E os dois se abraçam apertado com lágrimas nos olhos. Terminando assim, A Writer's Odyssey, filme de drama, ação e fantasia de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.